O encerramento dos estaleiros navais de Viena do Castelo e a posterior subconcessão à Mastifers poderiam ter sido evitados se o governo quisesse. Partido Socialista e PCP defendem que o ministro da Defesa, José Pedro Aguiar Branco, deveria ter justificado as alegadas ajudas ilegais do Estado aos estaleiros no valor de 181 milhões de euros, uma vez que a Comissão Europeia ainda não concluiu as investigações. Esta quarta-feira, o Comissário Europeu para a Concorrência, Joaquim Almunia, reafirmou que o processo ainda está em curso numa resposta à pergunta levantada pela eurodeputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias. Quando um processo ou um procedimento não está encerrado, não tem decisão. Não tem decisão, não pode haver lugar, no fundo, à condenação, se quisermos, ser de condenação que se pode chamar. E, portanto, não nos surpreende porque o senhor Comissário sempre tem dito isso, ao contrário daquilo que o senhor ministro da Defesa sempre tem dito, é que tem de devolver 181 milhões de euros. Havia outros caminhos, deveriam ter seguido outros caminhos, devia-se ter explorado ao máximo esta questão com a União Europeia e deveríamos ter estudado outros cenários. E, portanto, o senhor ministro o que tem é tentado, pendurado, este é o termo, pendurado e escondido detrás do procedimento da Comissão Europeia, seguir aqui uma saga persecutória em relação a esta lei de Javá e de Reina de Castelo. O argumento falacioso, diríamos mesmo até mentiroso, com que o governo tomou a decisão de que teriam que devolver 180 milhões é, mais uma vez, confirmado que é mentira. E, portanto, aquilo que é importante aqui dizer que foi a opção ideológica deste governo de desmantelar e destruir uma empresa estratégica para o país e para a região. Contactado pelo Porto Canal, o Ministério da Defesa garante que não mentiu nem alguma vez disse que a investigação europeia às ajudas ilegais estava concluída, remetendo para as declarações preferidas a 4 de dezembro em comissão parlamentar. Aguiar Branco apresenta a subconcessão como a única alternativa para salvar a construção naval do país, uma vez que o governo jamais iria conseguir justificar os apoios públicos aos estaleiros. Aquilo que não foi possível justificar já não é possível justificar mais. E, por isso, nós começamos a trabalhar com a direcção-geral no sentido de um plano B, digamos assim, em que, havendo uma situação de não continuidade económica da atividade daquela empresa, permitisse, num campo das hipóteses, continuar com a construção naval. E aí nasce a hipótese subconcessão. Mas os grupos parlamentares da oposição não parecem convencidos. É por isso que o PCP vai propor uma comissão de inquérito potestativa aos estaleiros navais de Viana do Castelo, que para avançar terá que contar com as assinaturas dos deputados do PS, Bloco de Esquerda e Partido Ecologista Os Verdes.